Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo e estamos aqui de volta com o Fórmula 1 Grand Prix, já tive aqui o aviso que a gente tomou punição, que vai depender da punição dos outros mas de qualquer jeito a gente vai terminar na última colocação Não tem jeito, não temos como fugir A história aqui vai ser bem, a briga aqui vai ser boa mas infelizmente não tem jeito Eu vou ter que correr até do último lugar, até o início para ganhar Aqui estamos novamente as margens do Rio São Lourenço em Montreal para o grande prêmio do canal O evento aconteceu aqui em uma variação do traçado atual pela primeira vez em 1978 Quem venceu foi ninguém menos do que Gilles Villeneuve o primeiro canadense na história a vencer a corrida em casa e que recebeu como homenagem póstuma a honra do autódromo ser rebatizado com seu nome Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem, veremos como os carros vão se alinhar Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem E a segunda posição é do Daniel Ricciardo Bom desempenho do australiano ontem Percorrendo o restante do grid temos Vettel, Pérez, Kimi Raikkonen e Bottas Verstappen, Huckenberg, Sainz e Kevin Magnussen Leclerc, Ocon, Fernando Alonso e Gasly Stroll, Erickson, Stoffel Van Dorn e Sergei Sirotkin Hartley e Nullis Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos pra pista Cuidado com os carros à frente freando na curva 1 Podemos pôr a corrida a perder se batermos neles Boa sorte Esse aqui é o momento que a gente vai passar mais raiva aqui Porque aí no início é exatamente É um porra isso daqui Isso aqui é o seguinte Eu vou Será que eu consigo mudar essa estratégia? Vamos mudar essa estratégia aqui Pernatrante eu removo Cara, se eu conseguisse mudar essa É, isso aqui eu sou obrigada a usar Cara, eu vou fazer uma coisa aqui Porque na hora que eu tiver todo mundo indo pro pitch Eu já fui pro pitch Eu já me recuperei do pitch Na hora que todo mundo parar pro pitch Eu vou continuar correndo Vamos fazer uma estratégia Eu vou fazer essa estratégia bem arriscada aqui, cara São 18 voltas Vamos botar aqui 22 de... Porque eu consigo ir Vamos lançar a corrida desse jeito aqui, cara Porque eu consigo ir com a... Com a mistura rica até o final Sem precisar voltar É, acho que o pessoal passar... Tá vendo? A única vantagem de estar por último É exatamente isso aqui Se você se aproveita dessa galera Sai É, eu vou empurrando todo mundo Corta pra cá, corta pra lá Começa a costurar Já peguei aí Nossa, cara, foi lá pra fora Não faz muita diferença Que eu vou Ela entra aqui Eu tô falando Não me importa A posição que eu tiver ali no grid Eu vou continuar em última aqui Algumas voltas A minha estratégia Exatamente isso Fiz uma volta É permitido Nananana Exatamente É Agora eu vou até o final com esse pneu Eu peguei um pneu O composto mais duro Porque agora eu vou Tá todo mundo preocupado Na hora que eu chegar nos últimos Colocados aqui Começar a ultrapassar Emes Eu vou tá brigando com O pessoal da pole Eu tenho três voltas Pra alcançar essa galera toda Começar a ultrapassar eles E eu vou bater no exemplo Eu quero chegar no final Começar a brigar com esse pessoal Que a gente vai conseguir Mas vamos lá Toda vez que eu fizer Essas estratégias malucas Assim normalmente deu certo Os oficiais da prova Ativaram o DRS O DRS disponível agora Não tem DRS que eu Estou lá atrás De todo mundo Estou lá atrás de todo mundo Ótimo trabalho Esta é a nova volta Mais rápida Tá com a gente Aqui Está abençado Isso E aí 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 Vamos lá. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Eu também estou chegando no mesmo peso deles, então vai ficando mais fácil. Eu estou cortando o caminho pra caramba. Já cheguei aqui junto com... Quatro voltas pra chegar junto com a galera. Ah, também foram quase 20 segundos de diferença. Agora começa o samba do pitch. Vou primeiro pro pitch. Um pouco de vantagem em relação a companheira de equipe de 7,2 segundos. Eu não estou nem pedindo informação porque eu sei que... O carro de trás acaba de colocar pneus hiper macios. Carro de trás com hiper macios. Algumas informações sobre o rato. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Como é isso aí? Ótimo, ultrapassagem pro po-po. Agora começa a parte perigosa. Que aqui que é a galera do Valerdeza Então aqui tem que usar de... A gente tem que ir cortando Nossa, já vi o cara lá pra fora Ok, cuidado nas ultrapassagens Essa daí foi arriscada demais A gente podia ter recebido uma punição Cuidado, cuidado O Con tá lento e o Con vai parar Bandeira verde Peraí, eu tô... Olha lá, fala aí, o Con tava saindo Provavelmente problema mecânico A diferença de tempo para o carro da frente é de 1,8 segundos A não sei quem tá na frente ali de todo mundo Eu vou continuar aqui Eu tô... Tem gente ali ainda pra parar ali? Será? Tem Tem gente ali Foda-se! A diferença é que meu pneu é mais espesso do que o dele, então eu teoricamente sou mais neto. Só que eu estou com o pneu desgastado, o que me gera mais coisa. E eu estou na cola aqui dele. Na metade da prova eu não vou parar mais, não tenho plano de parar. E a tendência é eu atrasar a freagem o máximo possível para alcançar ele a cada volta. A minha saída eu consigo sair acelerando ao contrário dele. O contrário dele é a inteligência artificial. Eu posso fazer essas aceleradas menores assim. Tem que... O negócio é eu conseguir passar ele. Vamos conseguir o que eu consigo. Tá vendo? A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20,1 segundos. Eu não vou falar aqui para não falar nada não. Eu não vou falar aqui para não falar nada não. A gente se ela achou... Eu não vou falar aqui para não falar nada não. Eu gostei. Eu gostei. Tipo é daí ia pintar um lugar aqui. É, por favor! Especial e vinheta segost мясu? Eu acho que está muito importante ao contrário. Eu acho que as maiores ninguém me ajudar muito em todos necessários estáelia. Isso só está me fazendo demais próprio recruitment²ista, destらvo as primeiros. A minha gente éσιificada, ele faz de ela ajuste a ficar láро. Era duas vezes que ficou... Eu sei que sou sempre que você pode esperar. Não, não é isso que eu quero Botei... não sei... Botei 22... 24 voltas Não lembro como é que eu comecei aqui Comecei com volta com coisa pra caramba Mas olha só 2.4 Tá bom, 25% de desgaste do pneu Estou abrindo vantagem Eu acho que agora Eu vou ser o destaque da corrida Porque de última pra primeira Não vou ser o destaque da corrida Eu vou ser o destaque da corrida Eu não sei se é uma mania, propaganda, mas não sei pra que era Estava usando uma capa Que coisa feia, cara Já tem uns anos isso Negócio que superaquecia, porque você retia o calor dentro do pneu Então dá problema no disco E aí E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Três voltas Todo mundo já está usando o padrão Alguns aqui estão usando a econômica E eu estou metendo a perna rica A mistura rica Tem combustível Para cerca de 5 voltas Algumas informações sobre o Pérez Ele está com problema no carro Vai ficar lento Pô, foi só eu comentar, né Pérez está parando Ah, vai parar de... Mesmo local que o companheiro de equipe Mesmo local do Ocon No final da reta Da linha de chegada O Ocon começou a ficar lento No mesmo local Quase todo mundo Vai ter problema com... Vai ter esse mesmo tipo de problema 15 segundos Para quem eu tinha Quem tinha roubado o lugar Quem tinha pego o lugar Ele virou, vamos botar assim Virou o piloto 2 Da piloto reserva Da equipe É mais um que está fora Não é, Klerk? É, gente, eu não vi o carro Do... Ele não saiu Porque ele está contando Pelo ritmo que eu estou De repente Se ele continuar lento Bandeira amarela Ali, ó Vai... Ok, tudo limpo É ele aqui, ó Ele está devagarzinho Para os blocos Quer dizer Pela velocidade dele Ele está com Pone de combustível Ele vai entrar Nos boxes Nesta sua última volta Última volta da corrida Vamos ver qual vai ser o comentário Do... Final da corrida, né? Nesta sua última volta Última volta da corrida Vamos ver o que eles vão dizer Quem que vai ser o destaque Pega leve aqui Porque... Bater agora É uma palhaçada, né? Bater aqui É burríssimo Nesta sua última volta Última volta da corrida Você está na primeira posição Está na liderança Hamilton está atrás de você A diferença de tempo Para o carro de trás É de 6,3 segundos Ele está com pneus ultramassados Isso aí Grande corrida Fomos muito bem Bom trabalho Então é mais uma vitória Fantástica da raça Isso aí, gente Aí come... Bom, quando se ultrapassa Tanta gente Espera-se vencer a corrida Esse carro foi muito eficiente No vácuo dos adversários hoje E a equipe está contente Por ele não ter fritado o motor Depois de tanto tempo No ar quente dos outros carros Ele teve muita confiança Para usar os pneus no limite Especialmente na entrada das curvas O que permitiu atrasar freadas E conseguir ultrapassagens empolgantes Exatamente o que eu faço Na corrida Eu perguntei Os acerdotos estão vindo Para a cerimônia do pódio E a Haski vai levantar O maior troféu hoje Parabéns a toda a equipe Por chegar na frente Neste grande prêmio Incrível Isso aí Uma coisa que eu acho legal Que é tipo assim Eles tentam Eles tentam A gente pode curar O nosso próprio piloto Mas eles tentam Reproduzir fielmente Até a equipe do boxe Então é hora de ver Como esse resultado Afeta o campeonato de pilotos Nunes aumenta a sua liderança No campeonato Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Vamos ver o que eu ia falar Olha lá Trabalhou bem Aproveitou ao máximo Os pneus sem perder ritmo Essa habilidade é fundamental Na Fórmula 1 moderna Agora vamos ver A classificação dos construtores Porra, Hikonin Corrida difícil para a líder Que perdeu um pouco da vantagem No topo da tabela O grande prêmio Também foi bom para a Haas A equipe americana Fez um trabalho fantástico E subiu na tabela Foi ótimo ter vocês conosco Neste fim de semana Espero que tenham se divertido Tanto quanto eu Tchau Até a próxima Beleza Deixa eu fazer um comentário aqui A classificação dos pilotos Eu continuo subindo na tabela Continuo em primeiro lugar No campeonato O Ricardo Está logo atrás Em segundo Depois vem Vennetel Vennetel E Hikonin Então o que vai acontecer A gente tem o Vestappen 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 está aqui por último Porque ele está Acho que o Vestappen Na verdade Vestappen O Vestappen Ele só está pontuando A partir do momento Que eu saí da equipe Que ele voltou Então ele está Lá embaixo Na tabela Como o carro Como o carro dele está o melhor Eles estão com o motor Mais eficaz Então eles estão ganhando Então ele está ganhando posição Mas não se tadinho Mas não se está na traga Mas pelo menos ele está pontuando A classificação de construtura Também a gente está subindo Mais por causa da minha pontuação Eu tenho quase 200 pontos Para fazer até o final da temporada Não sei se a gente vai conseguir Classificar Pelo menos eu vou tentar Botar entre os três primeiros Está perto A diferença está pouco Então não dá para chegar Eu não sei se eu vou conseguir Pontuar Para Para A classificação de Contro Do Do Ai gente Desculpa Eu tenho engasgado aqui O campeonato dos Construtores Para a gente Ser campeão Pela raiz Mas eu sei que a gente vai Pelo menos ser vice Vice Vai estar entre os três primeiros Já estamos em quarto Mas algumas corridas Eu já passo A Ferrari Porque a Ferrari No campeonato Ela não está legal Ela está em quarto e quinto Vamos lá Diretor da prova A quantidade de acidente Que teve Não A quantidade de acidente Que teve Cara É essa prova O Pérez Ele fez um stop and go Porque ele fez uma Coisão com o Leclerc Beleza O Leclerc Saiu da prova Porque ele teve um dano Terminal Isso aqui deve ter sido Por causa da batida do Pérez Não O Pérez teve uma colisão Com o Raikkonen O Raikkonen com o Pérez O Ocon também não Terminou a prova Não é quando o Leclerc Deram para fora a mecânica Mas o Não Na verdade o Leclerc Ele teve É isso aqui É isso aqui ó Colisão grave Quer dizer A colisão do Pérez Com o Leclerc Eu estou vendo aqui A colisão do Pérez Com o Leclerc No finalzinho Forçou o Pérez A fazer um stop and go No pitch Mas o Leclerc Ele saiu Definitivamente Da prova O Raikkonen O Raikkonen se bateram No finalzinho Também Que foi a hora que ele estava Indo para fazer o top and go O Ocon Eu já falei a mecânica Parou na oitava volta Ele bateu no Ocon Na casa Foi na hora que o Ocon Já estava saindo Na sétima volta Eu tive uma colisão Com o Saints Exatamente Foi na hora que eu me enfiei Na curva O Raikkonen Ele bateu no Van Dorn O Saints no Ocon O Ocon Também só levou Só levou bordoada O Hartley Ele é Duro De direção Ele bateu no Sirotic Na primeira Voltei Eu bati no Erikson Como é que eu bati no Erikson? Ah Foi na hora Foi quando eu estava Naquela confusão Do início ali Beleza O Hamilton Bateu no Ricard O Ricard O Hamilton E o Ricard Se bateram O Hulkenberg Bateu no Saints Eu bati no Erikson Eu bati no Erikson Não é nada demais Mas teve bastante acidente Gente eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu Dia bom hoje Gostaria de sua opinião Sobre isso Poucas coisas Superam uma vitória Nesse circuito Não é? Você estava cortando o caminho Durante a corrida Você está rompendo todas as barreiras Qual é o seu segredo Qual é o seu segredo? Nossa Não é nenhum segredo Eu conto uma ótima história Aqui para um ótimo carro Ainda não posso falar sobre esse Segredo Não é Ninguém melhor do que eu No grid Obrigada pelo seu tempo É, tá louco É isso aí Para terminar aqui Terminei a corrida Eu passei tanto o Ricardo Como o Magnussen Na chegada O pódio Eu subi o pódio Todos os três sem punição E a volta mais rápida Nenhum dano me superou Ninguém me superou Que eu fiz a volta mais rápida A corrida inteira Isso aí gente Agora Fui Excelente classificação Meus parabéns Vamos continuar assim Pelo resto da temporada Tchau Tchau